E aí, galerinha do Tercle, feliz ano novo, principalmente para quem é dono do Moto G4 Play. É, boa notícia aí para quem é dono do Moto G4 Play, finalmente vai receber, e já está recebendo, alguns smartphones já estão recebendo, via OTA, o atualização para o Android 7.1.1. É, ele estava com o Marshmallow durante muito tempo, ficou com o Marshmallow, e agora recebendo um novo sistema, que na verdade não é tão novo assim, já é do ano passado, mas já está recebendo o Android 7. Lembrando que, claro, a Google já está na versão do Android 8. Em junho, a gente já tinha, em junho do ano passado, a gente já tinha anunciado que o Moto G4 Play seria atualizado para o Android 7. Aí o pessoal ficou no desespero, passou aí quase seis meses, Pessoal, meu Deus, e cadê a atualização? Cadê a atualização? O pessoal cobrando aqui no canal, muita gente já dizendo que está recebendo sim a atualização, e isso é bem legal. Está começando a ser liberada, na versão OTA, muita gente já está recebendo, mas alguns ainda não estão recebendo. Calma, tá gente? Calma que está chegando, isso é importante, é que está chegando. Ela, claro, vai trazer melhorias, junto com ela vem o pacote de segurança de novembro, isso quer dizer que muita gente que está recebendo a atualização agora do G4 Play para o Android 7.1, vai receber uma nova atualização, provavelmente em fevereiro ou março, que é uma atualização de segurança. Então, a partir de agora vem as atualizações de segurança, depois dessa grande atualização, que é a atualização do sistema. O upgrade é um upgrade com 670 MB, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas é nessa faixa aí, 670 MB, então você tem que estar com a bateria dele aí, pelo menos em 50%, para ele poder aceitar a sua atualização. Então, esse aí é o Moto G4 Play, é o caçulinha da família G4. Todos já conhecem esse modelo, é um modelo que vende bastante, porque tem tela de 5 polegadas, uma tela HD, com resolução 720x1280, é um Qualcomm Snapdragon 410, rodando a 1.2 GHz, tem uma GPU Adreno 306, 2 GB de RAM, 16 GB de espaço interno, muita gente está comprando ele por aí, na faixa dos 700, 800 reais. Vale a pena comprar um desse? Não vale? Como é que é? Olha, vai muito do gosto de cada um, mas nessa faixa de 700 a 800 reais, você vai encontrar outros modelos melhores por aí. Ele tem uma bateria de 2.800 mAh e uma câmera frontal aí de 5 megapixels, e a principal, que é a câmera traseira, com 8 megapixels. Está aí a informação, atualização confirmada, já está chegando, ou seja, muita gente já está recebendo, então, se você não recebeu ainda, é muito fácil. Você vai lá, dentro de configurações, que é aquela, como se fosse uma engrenagenzinha cinza, você clica ali, ali você vai buscar dentro de configurações, um dos primeiros itens, lá em cima já é a atualização de software, clica ali na atualização de software, se não veio para você automaticamente, ali ele vai fazer a busca e já vai dizer para você se tem ou não tem, ou se já chegou, ou não chegou ainda para você no teu smartphone, a atualização. Muita gente sabe, a gente explica sempre aqui no canal, a atualização vem primeiro para quem não tem vínculo com nenhuma operadora, isso significa o quê? Que você não comprou o teu smartphone por pontos, né? Trocou por pontos na sua operadora, seja ela qual for, ele vem para quem não tem vínculo, depois ele vem para quem tem vínculo com a operadora e, finalmente, para quem comprou em outros países e tudo mais. Então, boa notícia para os donos do Moto G4 Play aqui no Brasil, recebendo o Android 7.1.1 Nougat. Obrigado por vocês estão seguindo o canal, indiquem para seus amigos, falem sobre essa atualização, muita gente ainda não sabe, quem já sabe, parabéns e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho